Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Esses novos dias as alegrias serão de todos É só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Hoje é um novo dia O que começou, esses novos dias As alegrias serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é nossa, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Deus te dá um novo dia